Eu vou passar agora alguns pontos que eu entendo que são importantes, alguns eu trago com muita paixão, pela experiência tida, e outros que a literatura sugere. Quer dizer, o primeiro de todos como exemplo de liderança, agora vem o nosso exemplo de liderança, líder como exemplo. O primeiro deles é que ele conheça minimamente o assunto que lidera. Nós temos visto, pessoal, muitos exemplos que aquele que é o coordenador de um grande projeto, ele termina assumindo responsabilidades por ser um grande administrador de projetos, o que é uma coisa importante, ninguém vai ignorar isso como importante, mas que desconhece minimamente aquilo que representa o negócio que ele está envolvido. O segundo ponto, ele tem que estimular seus liderados para o entendimento da cultura da empresa. Isso acontece desde o início para aquele liderado que entra na empresa. Todas as empresas têm suas culturas, que vão desde a ética até o comportamento entre as pessoas e a maneira de se comunicar. Por exemplo, agora, todas essas discussões entre o que nós estamos chamando de inclusão e diversidade, são novas características que entram para as empresas, e que o líder tem que estar muito claro para definir para os seus liderados aquilo que ele entende como importante, como representante da empresa a qual ele é líder. O terceiro ponto é demonstrar valores pessoais que se identifiquem com os seus liderados. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, isso não funciona. O líder tem que ser uma referência. Quando esse líder perde a referência, a permanência do liderado com ele passa a deixar de ser algo prazeroso para ser uma obrigação, que pode durar bastante tempo, mas perde a eficiência na relação. Ter calar os seus propósitos, baseado em indicadores objetivos e subjetivos. Quando se fala em objetivos, dependendo do processo e do projeto, ter métricas claras. Nós queremos conquistar isso, nós queremos obter aquilo. E subjetivos é aquilo que está relacionado com conhecer minimamente o assunto que lidera. Ele não precisa obrigatoriamente ter só referenciais matemáticos, mas ele também pode trazer contribuição de experiências anteriores importantes. Ter referências anteriores que demonstrem ser um profissional diferenciado e agregador. Eu até aqui, eu acho que deveria ter posto agregador e diferenciado. Porque diferenciado ele tem que ser, por isso que ele foi contratado, por isso que ele é o líder. Agora, não significa por ele ser diferenciado que ele seja agregador. E a palavra de ordem é agregação. É trazer as pessoas distintas, com competências distintas, pra próximo de cada um do seu negócio. Continuando. Ser motivador. Estimulando relações amigáveis entre seus liderados. Aí vem aquela fase do amigável, não é? Vem aquela fase de que você tem que estabelecer como é importante pro liderado, às vezes, ser convidado. Agora, não é o caso, né? Mas ser convidado pra de noite sair pra jantar, pra conversar coisas do negócio ou coisas completamente diferentes. Agora, é o líder que tem que chamar o liderado. E não liderado, forçar uma citação pra que ele faça assim. Saber como lidar com colegas de diferentes gerações. Eu fiz questão de colocar, porque eu tô vivendo isso. Não é? Eu sou uma pessoa que tem 70 anos de idade, vivi várias experiências na minha vida, e como tá sendo desafiador viver com os milênios, e logo, logo a geração Z chegando no processo, e que nós temos que entender as pessoas. Não me parece muito difícil, porque, de novo, a gente não lida com pessoas numa equipe como se fosse um grupo de pessoas. A gente lida com as pessoas, com cada um com a sua habilidade e a sua competência. Então, se nós entendermos isso, facilita muito o processo. Demonstrar à sua equipe o que espera de cada um. Isso também é um dos erros mais sérios em algumas lideranças. Como eu não sei bem o que eu quero, eu não consigo passar pros meus liderados o que eu espero de cada um. E o liderado fica esperando alguma informação que venha, objetiva, clara, vamos fazer isso ou aquilo, mas o próprio líder tá tentando passar essa responsabilidade para o liderado porque ele não está absolutamente claro nos seus procedimentos. Saber ouvir, já falei isso lá adiante. Lembra que eu disse que um dos problemas de comunicação dos líderes era não saber ouvir? Saber ouvir é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Muito mais difícil do que a gente pode pensar. Um dia desse, eu tentando fazer uma figura, algumas pessoas dizem assim, eu não sei, as pessoas não me procuram. Eu tenho a minha porta do meu escritório aberta. Quando eu, na minha cabeça, acho que a porta estar aberta não significa que a cabeça do líder esteja aberta. Ele pode ter a porta toda aberta, mas se o liderado não se sente seguro para visitá-lo e conversar com ele, de que adianta só ter a porta aberta? Ser otimista sem ser ufanista. Bom, não existe situação mais impressionante que nós estamos vivendo, porque tudo que trata dessa pandemia não está descrito em nenhum livro. Ou seja, todos estão tratando de fazer o melhor possível, mas todos de uma maneira absurdamente intuitiva. Existem procedimentos técnicos que estão chegando, mas até lidar com o indivíduo pós-pandemia nós não estamos sabendo como fazer. Então nós temos que transmitir para os nossos liderados, que estão distantes de nós durante todo esse período, um otimismo mínimo para dizer, pessoal, não é o apocalipse. Vamos aproveitar esse tempo, como aqui o Suíno Talk está nos oferecendo, para escutarmos, para ouvirmos, para melhorar o nosso padrão, porque é assim que tem que ser. E, evidentemente, não ser ufanista do tipo aquele assim, no meu Brasil é assim que funciona, ou no meu mundo, ou na minha sociedade é assim que funciona. Teremos que também ser bastante racionais.